Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal Hoje, como vocês viram, eu vim falar tudo pra vocês sobre os produtos da Salve Tô me achando com esses cenários meus aqui, mostrando os produtos de fundo E hoje a gente vai estrear um novo quadro neste canal Que é o quadro O Bom, o Mal e o Feio O bom que ela tá no feio e mostra a cara dela Gente, pra quem nunca assistiu esse filme, pelo amor de Deus, né minha gente É um clássico aí do cinema É um filme do Crush Clint Eastwood Do Crush das nossas mães, né, das antigas gerações Que hoje ele já tá, né, coitado, baqueado Mas eu resolvi pegar a ideia do nome desse filme Pra poder fazer um quadro novo aqui nesse canal Onde a gente vai falar dos produtos de uma marca só Então eu vou falar pra vocês tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que é feio da marca A gente vai começar o quadro com uma marca que é bem polêmica Que é a marca Salve É uma marca brasileira que já é bem famosa, bem conhecida na internet E eu recebi todos os produtos da marca pra testar Como sempre neste canal, vou dar minha opinião sincera pra vocês E não é um vídeo patrocinado Infelizmente Só tá faltando um produto que eu não vou poder falar pra vocês hoje Que eu não recebi porque é um lançamento Que é o tônico da marca Mas todos os outros eu tenho E eu vou começar falando pra vocês Sobre o bálsamo demaquilante Que seria mais ou menos aí o primeiro passo Da rotina de cuidados da marca O bálsamo demaquilante foi um dos produtos aí Que gerou polêmica, né? Muita gente acabou confundindo a proposta desse produto Porque ele não é um Cleanse Oil E muita gente achou que ele fosse ser um Cleanse Oil Na verdade ele é um bálsamo demaquilante Que tem óleo de macadâmia na formulação Ele não é aquele tipo de demaquilante Que sai todo com água Então ele necessita de outro produto pra poder retirar ele Então no caso você tem que fazer o Double Cleanse Quando você for fazer o uso desse produto E o que é o Double Cleanse? É você fazer a limpeza dupla Ou seja, é você utilizar ele pra retirar a maquiagem E depois utilizar um sabonete pra poder retirar ele E no caso eles recomendam que você utilize até o sabonete da marca mesmo Pra fazer essa retirada Eu não tive nenhuma dificuldade de utilizar esse produto Eu consegui retirar minha maquiagem Não ardeu em nada os meus olhos Eu não tive nenhum problema com relação à ardência Nem na pele, nem nos olhos E vocês podem ver aí nas imagens que o meu já tá quase acabando Então eu utilizei ele muito pra poder vir trazer essa resenha pra vocês E falar mesmo com propriedade Sobre o que eu achei dos produtos Ele tem essa textura que é bem de óleo mesmo E assim como a marca recomenda Um pump mesmo já é suficiente pra você conseguir retirar toda a maquiagem do rosto inteiro Então é um produto que acaba rendendo bastante Porque realmente você só precisa desse pump Como eu já tinha esse costume de fazer o Double Cleanse Pra mim não foi nenhum problema ter que retirar ele depois com sabonete E conforme eu fui usando esse produto Eu percebi que era melhor eu retirar primeiro o excesso dele Antes de vir com o sabonete Porque quando eu vinha direto com o sabonete Eu percebi que eu precisava fazer duas ou até três lavagens Pra conseguir tirar todo o produto e toda a maquiagem que tava no meu rosto Então eu acabei fazendo como eu fazia quando eu usava o meu Cleanse Oil Caseiro Que é aquele mix de óleos que eu faço pra retirar a maquiagem Ou eu vinha com o algodão umedecido com água E retirava todo o excesso de maquiagem e de bálsamo de maquilante Ou eu vinha com água mesmo no rosto Só pra retirar aquele excesso ali Antes de vir com o sabonete E foi algo que facilitou muito o uso desse produto O próximo produto aí que vem em seguida que eu já falei É o sabonete Que é o Limpador Facial Ele tem niacinamida, extrato de moringa, fitoesqualano e panthenol na formulação Gente, eu já tinha utilizado esse produto antes Já era um produto que eu já tinha testado Inclusive é o meu segundo, eu já tinha acabado com uma embalagem dessa E conforme eu mencionei anteriormente aqui nesse canal É um sabonete que eu gostei muito Que deu muito certo pro meu tipo de pele Que eu esqueci de mencionar no início do vídeo Mas é uma pele que é mista, com tendência a acne e muito sensível Já tô vermelha aqui só de tá coçando Então minha pele realmente é muito sensível E meus olhos também são muito sensíveis E eu não tive nenhum problema ao utilizar esse sabonete Ele não é aquele tipo de sabonete que deixa a pele repuxando Ele limpa sem deixar a pele ressecada Eu não senti que ele agrediu minha pele sensível Então foi um produto que pra mim foi sucesso O único problema que eu tenho pra falar desse sabonete É a embalagem que eu não gostei Por quê? Porque essa tampa, gente, ela não fecha Ela é muito difícil de fechar A minha já tá aqui num ponto que ela não fecha mais Então conforme o uso Você não consegue mais fechar Então fica meio difícil pra você levar assim Pra viagem ou pra outros lugares pro trabalho Pra mim, se eles mudassem a embalagem Colocassem na mesma embalagem do bálsamo de maquilante Que é uma embalagem pump Seria melhor, tá? Essa questão aqui da tampa não fechar É uma coisa que me incomoda bastante Ele não tem fragrância, tá, gente? Acho que nenhum produto da Salve tem fragrância O que é um ponto muito positivo também Pra quem tem pele sensível E o cheiro dele é bem suave E ele faz bastante espuma Então realmente é um produto que eu gostei bastante Que eu vou continuar assim Comprando e usando depois E o próximo produto na sequência de skincare da marca É o esfoliante enzimático Ele tem enzimas de romã Partículas de bambu AHA de frutas E ômega 6 e 9 Já falei pra vocês aqui no canal Que eu não sou muito fã de esfoliante físico Na minha pele Que é sensível e com tendência à acne Mas esse foi um dos esfoliantes que eu já usei Que é mais delicado As partículas dele realmente são muito, muito fininhas E realmente dá pra você fazer aquela esfoliação Sem irritar a pele Porém eu faço o uso dele somente uma vez na semana E é o que eu recomendo que vocês façam Com esfoliantes físicos, tá gente? Que vocês não exagerem Faça o uso mesmo somente uma vez por semana E se você tem a pele muito sensível Faça o uso mesmo uma vez a cada duas semanas Eu gostei bastante Eu acho que é sim um produto que cumpre o que promete Mas eu acho que eu ia preferir fazer o uso do tônico deles Ao invés de fazer o uso desse esfoliante, tá? Acho que se eu fosse escolher entre um dos dois Eu preferia escolher o tônico Porque ele faz a esfoliação química E não física como esse Mas é um produto que eu indico sim Pra quem tá em busca daquele esfoliante Que seja mais delicado E que não vai irritar tanto a pele Próximo produto não é nenhuma novidade aqui neste canal Porque já tem mais de ano que eu uso ele Que é o hidratante antioxidante Ele tem nanovitamina C Ácido hialurônico Re... Gente, esse nome eu nunca sei Resveratrol Cafeína e niacinamida na formulação Esse também foi outro produto que foi meio polêmico, né gente? Porque muita gente teve problemas ao usar ele Acabou tendo acne Acabou não se adaptando a ele Mas a minha experiência, graças a Deus, foi positiva Porque eu comprei, né? Um desse eu já acabei com Um desse esse que é meu segundo E o que eu recomendo com esse produto É que você utilize uma quantidade pequena, tá? Ele rende muito Então você não precisa aplicar uma quantidade muito grande Eu vi que muita gente também reclamou Que o protetor acabava esfarelando Depois que você utilizava ele Mas utilizando a quantidade que eu uso Que é uma quantidade bem pouca Eu não tive nenhum problema com relação a isso também Ele é bem leve Então eu acabo preferindo usar ele de dia, tá? Eu não gosto muito de usar ele de noite Porque eu não acho que ele tem uma hidratação muito potente Eu acho ele ideal mesmo pra hidratação de dia Que é aquela hidratação mais leve Que não vai pesar E que não vai deixar a minha pele oleosa Ou que vai interferir na minha maquiagem É um produto que minha pele se adaptou muito bem Ele também pode ser utilizado na região aqui dos olhos Eu não gosto de usar ele sozinho na região dos olhos Eu não acho que ele faz uma hidratação muito potente nessa região Eu gosto sim de aplicar Quando eu aplico, eu também aplico aquele na região dos olhos Mas eu gosto de vir com outro hidratante específico pra região dos olhos Depois de utilizar ele Porque como eu falei pra vocês Eu não senti aquela hidratação muito potente E o último produtinho que eu tenho pra falar pra vocês É o hidratante firmador Que é um hidratante que contém 8 ácidos hialurônicos Tem extrato de tara, pantenol e cogumelo fulingue É um produto que promete, além de hidratar, deixar um efeito lifting na pele E dá aquela esticadinha por conta desse extrato de tara que ele tem na formulação A textura dele é muito, muito, muito leve É como se fosse uma água mesmo E assim como o hidratante antioxidante, ele também rende muito Então eu acabo utilizando só dois pumps dele Pra conseguir aplicar o produto em todo o meu rosto Realmente ele deixa essa sensação de lifting Depois que ele seca, ele meio que fica repuxando assim o rosto Mas gente, sinceramente Esse é o produto que eu menos gostei da marca É um produto que eu não compraria de novo Porque eu não senti uma hidratação potente dele, sabe? Na verdade eu não senti hidratação nenhuma Sendo bem sincera com vocês Foi um fato que me incomodou muito Essa textura dele Eu acabo sentindo a necessidade de aplicar outro hidratante por cima Eu achei até que esse hidratante substituiria o meu noturno Eu até achei que por conta dele ter oito tipos de ácido hialurônico Ele ia fazer aquela hidratação bem potente Que eu gosto, né? Pra noite Mas acabou que esse efeito dele Foi um efeito que me incomodou muito, gente Sério Realmente ele fica bem sequinho Ele não incomoda Mas eu sinto que faltou, sabe? Eu não sei Esse sensorial dele acabou me incomodando muito O fato de eu não sentir minha pele hidratada E de eu sentir essa necessidade de aplicar outro hidratante depois Foi algo que me fez não gostar desse produto Outra coisa que também me incomodou foi esse pump, essa embalagem Ele é um pump que não é muito preciso Então você não consegue controlar a quantidade que sai Não é aquele tipo de pump que você controla, sabe? Que você consegue aplicar menos do que o pump Não, você só consegue mesmo o pump inteiro Então foi algo que me incomodou Ui! Além de ser bem frágil e bem fácil de quebrar Então é uma embalagem que eu também não gostei Mas além de tudo ele ainda é mais caro do que o antioxidante A marca também recomenda que você utilize os dois juntos Assim, né? Na verdade a recomendação deles é que Se você quer que o efeito antioxidante prevaleça Você primeiro aplique o firmador Depois o antioxidante Mas se você quiser esse efeito lifting E principalmente antes da maquiagem Eles recomendam que você aplique o antioxidante antes E depois o firmador Sinceramente eu testei Tentei usar os dois juntos Dessas duas formas E eu não me adaptei Eu achei que a minha pele ficou oleosa mais rápido Usando os dois juntos Então o hidratante firmador pra mim não rolou Bom, agora só fazendo um resumo geral aqui no final O bom dessa marca pra mim foram esses quatro produtinhos aqui Mais dois produtos que eu compraria novamente Que eu adicionaria na minha rotina assim religiosamente Que fizeram a mesma diferença Foram esses dois Que é o sabonete e o hidratante antioxidante Limpador facial, né? Vou falar o nome aqui direito dele O mal pra mim no caso foi o hidratante firmador Como eu falei pra vocês Achei que faltou essa sensação de hidratação no rosto E pelo preço eu esperava muito mais dele E o feio, gente Dá salve Eu acho que vai ficar por conta do marketing deles, né, gente? Eu acho que muita gente não gosta da marca Por conta do marketing Teve todas as polêmicas deles Apesar disso, eu acho que é sim uma marca Que vale a pena você testar Você dá essa chance É uma marca que se preocupa muito com os ingredientes que coloca Se preocupa com as peles sensíveis Com as peles com tendência à acne E eu acho que o atendimento deles ao consumidor é excelente Eu sempre tô de olho no Instagram deles E vejo que eles sempre respondem as pessoas E tentam resolver os problemas de quem não se adaptou aos produtos E eu vejo muitos elogios com relação ao atendimento deles ao consumidor E essa busca de melhorarem sempre Tanto que a primeira vez que eles lançaram o esfoliante Eu tinha comprado também Mas por conta de problemas na formulação Eles resolveram pegar de volta o produto Então, além de devolverem o dinheiro Eles também pagaram o sistema, né, de correio Pra você devolver pra marca Pra que ninguém utilizasse e tivesse problemas com o esfoliante também Eu acho que foi uma ação muito boa da marca Que eles avisaram muito bem E eles fizeram questão mesmo Resolver da melhor forma possível esse problema Então é isso, gente Essa foi uma experiência com os produtos da Salve Se você já testou algum produto da marca Conta aqui qual foi a sua experiência Se você gostou ou não Se sua pele se adaptou ou não Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no canal E eu pretendo voltar com tudo aí Com os vídeos de cuidados com a pele Que eu sei que vocês gostam bastante E eu também gosto E é isso, gente Muito obrigada por assistirem Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau